Olá, eu sou o Hugo Gonçalves e hoje eu vou ensinar como fazer uma pergunta no Stories. Com o meu Instagram aberto, eu venho aqui no painel Home, nessa casinha aqui, e aperto nessa câmera. Eu posso adicionar a pergunta tanto no modo foto como também no modo de texto. No caso, hoje, eu vou usar o modo texto. Eu coloco aqui o teste e aperto para avançar o meu painel. Nesse painel, eu consigo adicionar figuras usando esse menu superior. Clicando no rostinho, eu tenho aqui várias opções de figuras. Entre elas, a figura perguntas. Onde vai me aparecer um cartão, onde eu posso digitar um texto e alguém vai digitar algo para mim. No caso, eu vou digitar também, teste. E está pronto o meu Stories. Para publicar, eu aperto em See o Store. E pronto. O Instagram está calculando o meu Story que acabei de criar. E é isso. Se você gostou, muito obrigado. E até a próxima.